Os cavaleiros não tem um segundo de paz. Se tem alguma brecha em algum momento da história, já era. Vão colocar o povo pra sair no braço. E dessa vez o inimigo está focado em Nick de Fennec. O que será que eles querem com o menino passarinho de fogo? Isso é o que vamos descobrir na primeira parte da saga oficial Time Odyssey. A HQ criada pelos franceses Jérôme Alquier e Arnold Dolan. O capítulo começa contando um pouco sobre a história que já conhecemos no clássico. Onde Atena protege a humanidade dos deuses ao lado de seus cavaleiros. E resume os acontecimentos iniciais da história. Até o fim da luta contra os cavaleiros negros para recuperar a armadura de Sagitário. Onde Icky é derrotado e acreditava-se que estivesse morto. Assim como na obra original, posteriormente o cavaleiro de Fênix retorna como um aliado na luta contra os cavaleiros de prata. Mostrando estar do lado de Atena, de Seiya e dos outros. Porém, a partir desse ponto a história muda de rumo. Já que aqui o renascimento de Icky foi algo inesperado. Renascimento literalmente. Porque aparentemente ele deveria estar realmente morto. E isso resultará em uma guerra contra um novo inimigo. Enquanto Tatsumi admira a restauração da mansão da Fundação Grade. Que havia sido atacado pelo santuário. Kiki o observa dizendo que seria mais fácil consertar com telecinesia. Mas se oferecer para consertar que é bom nada né Kiki. Aliás, o que esse pivete está fazendo aí? Ele não deveria estar treinando em Jamiel com Wu? Beleza. Tatsumi que não tem o melhor histórico quando o assunto é relacionamento com crianças. Deixa o pobre do Kiki falando sozinho. E continua puxando o saco, digo, conversando com a Saori. Até que Kiki avisa o cabeça de bola de cristal que ela já tinha vazado dali fazia tempo. Se aproximando de um pequeno lago com a cabeça da armadura fake de homem bicentenário. Sagitário em suas mãos, Saori chega a um espaço que ela diz ser dedicado a deusa Atena. Que seria ela mesma no caso. O cantinho do Narcisito. Lá, começa a divagar sobre seu destino como a reencarnação de Atena. Enquanto ela se questiona se realmente era digna de cumprir o destino de pacificadora da Terra. Seiya aparece e responde dizendo que não tinha dúvida sobre isso. Saori pergunta o porquê de o Pegasus não estar no hospital. E ele responde que seu papel não é descansar. Que ele está ali para protegê-la. Que após sentir seu imenso cosmo divino na batalha contra os Cavaleiros de Prata. Ele entende que ela era realmente a reencarnação de Atena. E ele como um cavaleiro a defenderia para sempre. Espera aí. Esse é o Seiya do anime ou do mangá? Porque essa parte se passaria um pouco antes da China aí tentar matar o pangaré no hospital no clássico. E o Seiya do mangá nessa época chama Saori de A Neta do Kido. E de mulherzinha cara de pau. Ele fica pistola quando descobre que ela deixa a armadura de ouro com ele no hospital. Agora, se for o do anime, tudo bem. Porque lá ele só faltava lamber os pé dela mesmo. A escolha dos autores pelas cores e modelo de armadura do mangá. Mas as cores de cabelo do anime podem indicar que os personagens aqui vão ser meio que uma mescla das duas versões. Porque sim, os personagens tem diferenças sutis. Mas mesmo assim significativas que foram estabelecidas pelos roteiristas da Toei ao longo da série. Então seria legal entender qual versão estão tomando como base. Mas aparentemente estão usando as duas ao mesmo tempo para criar a sua própria. Como a armadura de Sagitário ainda está em sua forma fake, significa que Seiya fugiu do hospital antes da visita de China e de Aeolia. Já que quando ele luta contra o Cavaleiro de Leão, a armadura volta à sua forma original. A conversa dos dois é interrompida por um grupo que estava procurando a deusa para obter informações sobre o paradeiro do Cavaleiro de Fênix. Saori os questiona sobre seu interesse em Iki e Seiya, ao perceber o cosmo agressivo do grupo, já ameaça socar a cara de todo mundo. Ao ouvir o desafio, o líder do grupo manda os demais, que ele chama de estigmas, acabarem com o Pegasus. E o grandão Beige tira das costas a ponta de um ponteiro enorme, se preparando para lançá-lo em Seiya. Porém, o pé de pano voador é mais rápido e derruba o inimigo com apenas um meteoro de Pegasus. Mesmo sem sua armadura, Seiya chama o próximo para brigar. E o chefe do grupo se apresenta como Dracme, dizendo ser muito mais poderoso que os estigmas. E prova isso evitando o meteoro de Pegasus e acertando em cheio o Cavaleiro de Bronze com a sua técnica últimos minutos. O visual dos estigmas eu achei meio genérico e me lembrou um pouco os marcianos do Ômega. Mas o Dracme é bem estiloso e a vestimenta lembra um pouco o estilo das usadas pelos Cavaleiros da Coroa do Sol no filme do Abel. A palavra estigma provavelmente vem do grego estigmes, que significa instantes, que nesse contexto deve significar segundos, como veremos mais pra frente. Uma medida de tempo, assim como o próprio nome de Dracme, que traduzido do grego seria Dracma, que também era uma unidade de medida, porém de peso. Vendo Seiya de cabeça no chão, Tatsumi Kiki corre em direção à confusão e enquanto o aprendiz de Mu vai acudir o Pegasus, Tatsumi parte pra cima do inimigo, mesmo sem sua vara de bambu na mão. Dracme manda os estigmas darem um jeito naquela situação para que ele pudesse conversar com Atena. Então o Gigante Bege tenta se vingar de Seiya, mas é impedido pelo Verde, que diz ser a vez dele de brincar. Ao se aproximar do Cavaleiro Caído, o estigma ergue seu ponteiro em direção a ele. E quando está pronto para atacar, é interrompido por um banho de água fria e entretido pela propaganda de Shiryu sobre o Cólera do Dragão inverter cachoeiras. O estigma sai fluando como a equipe Rocket, só que na velocidade do som. Cólera do Dragão! Nessa cena temos outro fato que mostra o momento em que a história se passa, já que Shiryu está cego por causa da sua luta contra o gol de Perseu. Ao ver seu companheiro verde cair, o estigma Bege diz que irá tirar mais do que a visão do cabeludo. Porém, é atingido por um ar frio que começa congelando suas pernas e ao perceber que não conseguiria mais mexê-las, o resto do seu corpo é envolvido pelo gelo. E ele acaba congelado por um pó de diamante. Pó de diamante! Será que o Yoga chegar na luta congelando as pernas do peão pode ser uma referência ao anime? Especificamente ao golpe sem nome que ele utilizava para sacanear ursos polares e que também utilizou na luta contra Dócrates? Digam aí nos comentários. Tatsumi comemora a chegada dos outros cavaleiros e o estigma rosa tem a ideia de usá-lo como refém. Sorte que essa versão aí não é interpretada pelo Mark da Cascos, senão esse capanga aí ia levar chumbo até virar peneira. A galera ignora o mordomo e vai todo mundo em direção ao chefe. Ninguém tem motivo para gostar do Tatsumi, né? Mas na verdade não era isso. Shiryu diz que não estava nem aí porque o estigma já estava morto. Então, Shun aparece envolvendo o inimigo em sua corrente de Andrômeda. Saori fica feliz ao ver os cavaleiros e eles já ordenam que o inimigo se afaste dela. Ao observar os cavaleiros, Dracme percebe que nenhum deles é o Fênix. E vendo que ninguém estava disposto a cooperar, ele decide derrotá-los assim como fez com Pegasus minutos antes. Mostrando sua covardia, o inimigo vai direto para cima do Shiryu. Mas mesmo cego, o cabeludo ergue seu escudo e já manda a propaganda de que ele é mais resistente do que o prato do Ralex. Diz que esse prato é indestrutivo, não bora ver. Não, cachorro, espero que eu não quebre, senão eu vou apanhar. Vai que cola e o cara desiste, né? Infelizmente, o marketing falhou e o dragão é atingido na barriga com um golpe tão forte que o faz cair de joelhos. Agora, com a cabeça do dragão em suas mãos, Dracme se prepara para dar o golpe final. Mas é impedido pela corrente de Andrômeda. Mudando sua atenção para Shun e Oga, o inimigo joga Shiryu de lado e fala que os dois podem vir quente que ele tá fervendo. Isso faz os cavaleiros correrem em sua direção. E quando se aproximam, ambos são atingidos e arremessados para junto de Shiryu. Com todos no chão, Dracme caminha até Atena, exigindo saber onde está Iki. E dizendo que seu mestre pode ser paciente, porém ele não partilha da mesma virtude. Nesse momento, o cosmo da deusa se eleva e ela encara o inimigo, dizendo que não sabe a quem ele serve. Mas que assim como seus cavaleiros, ela não o permitiria ir atrás de Iki, mesmo que ela tivesse que enfrentá-lo. Dracme não é intimidado pelo cosmo de Atena e se prepara para atacar. Entretanto, quando ele se aproxima, o Pegasus surge diante dele para impedi-lo. E dessa vez com sua armadura. Sem perder tempo, Seiya já o ataca com o meteoro de Pegasus, enviando o inimigo para longe da deusa. Caído no chão, Dracme pergunta como a armadura de bronze havia chegado ali. E o cavaleiro responde que Kiki, que era aprendiz do melhor cavaleiro de ouro de todos, também conhecido como Mudiares, usou a telecinesia para trazê-la. Mais uma vez, Kiki se mostra o aprendiz mais eficiente de Santo Seiya. Até porque ele é o único, né? Zueira! O guri trabalha igual gente grande. Entregou as armaduras de bronze na luta contra a Iki e os Cavaleiros Negros. Distribuiu as armas de Libra para a destruição dos Pilares de Poseidon. Protegeu a Seika de ser atacada por Thanatos na Saga de Hades. Inclusive, antes dos Cavaleiros de Bronze e das Amazonas de Prata, que estavam do lado dele. Agora, mais uma vez, trouxe a armadura de bronze para ajudar na luta e ainda está ajudando a China a proteger Poseidon na saga dos Marinas contra Nemesis. E se você não conhece, pode ver aqui. O inimigo diz que o fato de estar com a armadura não muda nada. E Seiya revela que descobriu o segredo do golpe que recebera antes, explicando que a técnica é capaz de perturbar o oponente, fazendo parecer que o tempo parou. Mas, na verdade, os ataques do inimigo é que são em uma velocidade muito alta, superior até mesmo à dos Cavaleiros de Prata. Após a descoberta, o pônei voador começa a elevar seu cosmo ao máximo. Enquanto Shun e Og Shiryu observam uma luz dourada emanando do elmo da armadura Megazord de Sagitário, que está com Saori. E se misturando com o cosmo de Seiya, que derrota Dracme com o meteoro de Pegasus envolto por um cosmo dourado. Com o inimigo caído na água, Seiya e Shun lembram que o Pegasus também foi ajudado pela armadura de Sagitário em sua luta contra Ikki. E que esse foi um dos motivos dele ter vencido. Atena percebe que a luta ainda não terminou ao sentir um cosmo maior do que seu último inimigo. Então surge um cavalo d'água, Arctus de Kelp, que diz ser conhecido como a última luz do dia, uma das 12 horas. Na mitologia grega, as horas eram deusas filhas de Cronos, que personificavam as horas do dia, sendo o Arctus a hora da noite. Talvez vindo daí a referência à última luz do dia. Já Kelp é uma criatura da mitologia céltica, que é uma espécie de cavalo aquático. Como é bem comum em mitologias, a história dele tem várias versões. Mas uma das mais comuns é a de que ele era um cavalo que ficava às margens do rio, esperando alguém tentar subir nele para afogar e devorar a pessoa. Em outras, ele virava um ser humano para fazer isso ou mesmo para engravidar mulheres. Assim como o nosso boto cor-de-rosa aqui no Brasil. Arctus carrega Dracme o repreendendo por ter ido até o Japão e atacado a filha de Zeus, mesmo sendo um simples leptar. Leptar é o plural de lépto, que significa moeda de pouco valor, ou também pode significar minuto. O que neste caso faz mais sentido, já que Dracme é subordinado de Arctus, que é uma hora. E os estigmas, como já dissemos, são instantes que também poderiam ser interpretados como segundos. Arctus pede desculpa à Atena e diz que o deus que ele serve admira os deuses do Olimpo e não tem a intenção de prejudicá-la. Apenas quer saber onde encontrar o cavaleiro de Fênix. Atena fica a puta da cara dizendo que não importa quem seja o deus, se for atrás do Ikki, é o mesmo que ir atrás dela. E que se ele quiser machucar qualquer cavaleiro, ela vai dar na cara dele. Dessa vez, Atena está mostrando seu lado deusa da guerra. Ao ouvir essas palavras, Arctus vai embora, dizendo que foi uma honra, mas que o futuro do Fênix ameaça o de seu mestre. Por isso, ele precisa ser eliminado quanto antes. E então desaparece. Ao ver seus inimigos irem embora, os cavaleiros te questionam sobre quais seriam seus objetivos. Se eles não queriam a armadura de ouro, então não eram do santuário. Mas por que estariam atrás do Ikki? E quem será esse outro deus? E a cena finaliza com Saori pensando em qual seria o deus que possui servos chamados Horas. Se fosse Atena do Next Mansion, não teria dúvidas. Quem controla o tempo é a lua. Então é... Artemis! Acertou, miserável! Sem respostas, somos transportados para os cinco picos de Rosã. Onde o mestre ancião percebe uma perturbação no cosmo de Atena. Algo que seria justificado, já que o mais implacável dos deuses do Panteão, aquele que não poupa ninguém, entrou no curso da história. E com as palavras de Doko, é revelado que o deus no qual Atena estava pensando, era o deus do tempo. Que o cavaleiro de Libra tem enganado, graças ao misopeta a menos. O dom que ele recebeu da deusa que permite que seu coração bata apenas 100 mil vezes por ano. Em meio aos pensamentos do mestre ancião, aparece Shunhei, que pergunta se Shiryu está em perigo. E ele responde que sim, pois o inimigo que os cavaleiros de Atena terão que enfrentar, é impossível de deter. Assim como o fluxo da ampulheta da vida. Ele é o mestre das 12 horas, o senhor que reina sobre o tempo. O deus... Lázargul Gorgônio Cronos. E agora, será que essa HQ terá alguma ligação com o Next Mansion? Afinal, lá foi o Cronos quem mandou Atena ao passado. A história não termina por aqui. Mas decidimos dividir o vídeo para que ele não ficasse tão longo. Então, se você gostou e quiser a segunda parte, não esquece de comentar aí embaixo. Para a gente saber que você está curtindo, beleza? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar a gente a manter nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro. Deixar um valeu demais. Ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí, será que essa história vai ter alguma ligação com o Next Mansion? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho